Pessoal, tudo bem com vocês? Às vezes você utiliza uma máscara que não te dá um resultado bom, entendeu? Sabe aquele de, ah, poxa, eu utilizei essa máscara, tava com tanta expectativa nessa máscara e não gostei. Sabe, o que eu vou fazer agora? Vou ter que lavar de novo o meu cabelo? Fazer outro tratamento? Você não precisa disso. Só usar esse livinho. Se você tiver esse livinho, só você utilizar ele. Utilize esse livinho aqui. A pessoa te repete. Gordic nua, mais proteína, tá? Da L'Oreal. Você não vai se arrepender. Porque ele salva, tá sério? Quando eu utilizo aí máscaras que não se dá com os meus fios, eu já sei, entendeu? Qual que eu vou usar aqui. Se você me pega, hoje que não, a máscara eu tenho com toda certeza. Eu sei que ele vai me salvar, entendeu? Nesses dias que eu utilizo uma máscara, né? Que tava com tanta expectativa, mas não rolou, não gostei. Posso? Eu sei que eu posso usar ele e o meu cabelo vai ficar legal. Eu sempre vou procurar trazer resenhas também de livinhos, tá? Porque ele, eu tava doida pra comprar ele. E vi ali, sabe, as pessoas falando, eu falando bem aberto, entendeu, dele. Então, eu vim pro YouTube procurando resenha e aí eu não encontrei, sabe? Não sei se tem, mas pelo menos eu não encontrei, tá? Então, eu vou passar a trazer resenha de vins, creme de pentear, termoprotetores, entendeu? Porque eu percebi ali que faz falta. Às vezes você quer um produto ali, você acha muita, muitas resenhas de máscaras, né? Mas você quase não acha de livinho e precisa ter, entendeu? Porque isso aqui não é barato não, entendeu? Vamos dizer que você compra e você não gosta, sabe? E você assistindo uma resenha, você tem noção ali de como ele vai se comportar nos seus fios, né? Então, é isso que eu vim buscar na internet, mas infelizmente eu não achei resenha só do livinho, entendeu? Eu achei resenha da linha toda, mas eu não achei assim, sabe? Só do livinho. Vamos dizer aí que você quer comprar só o livinho. Você não tem interesse de comprar a máscara, entendeu? Mas teu livinho aí acabou, teu creme de pentear acabou, teu perno protetor acabou, você quer comprar um. E quer saber se esse daqui vai valer a pena ou não, entendeu? Então, eu não achei, sabe? Acho que eu achei, tava tudo ali, shampoo, máscara, bevinho, tudo junto. Utilizou tudo junto, a linha toda, lógico, claro que o cabelo vai ficar lindão, maravilhosão, entendeu? Mas e só um item de cada? Será que vale a pena? Será que não vale, entendeu? As marcas, né, sempre indicam você utilizar a linha toda. É claro que o seu cabelo vai ficar mais bonito, né? Você utilizou na linha toda. Mas isso aí depende do bolso, é de cada um. Você tem a opção ali de escolher um item só, entendeu? Da, daquela linha ali, entendeu? De tal marca, né? Vai da pessoa, entendeu? Se você escolher aí só o livinho, você quer comprar só o livinho. Se você me perguntar se vale a pena adquirir ele, somente ele, entendeu? Vale super a pena, sabe? Tá? E faz parte aí desse time, daqueles produtos que eu já testei e que eu não quero, sabe? Ficar sem, porque o meu cabelo se deu super bem, entendeu? Uma outra coisa que eu amei nesse livinho é que meu Day F, ele camara, sabe? Com ele. Por quê? Porque eu acho que ele prolonga ali o efeito, sabe? Liso, entendeu? E imagina se a pessoa utilizasse aí escova e prancha, entendeu? Ele prolonga com toda certeza. Porque eu não faço escova e nem prancha, eu só seco com secador e faço a touca. E mesmo assim, ele prolonga ali, sabe? E esse efeito liso, liso entre aspas, porque meu cabelo não fica liso, lisérrimo. Como se eu fizesse ali uma escova, uma prancha, né? É claro, entendeu? Mas ele fica alinhado, né? Que nem vocês estão vendo aqui agora. Ele fica alinhado, entendeu? Então, ele prolonga esse efeito alinhado. Meu cabelo. Quem faz escova e prancha, então, eu tenho certeza que ele vai ajudar, entendeu? Ele vai prolongar ali esse efeito, esse efeito liso. E ele, com toda certeza, prolonga assim. Se prolonga no meu caso, né? Eu não faço escova nem prancha, só seco com secador e faço a touca. Então, imagina aí quem faz escova e prancha, entendeu? Então, eu gosto bastante aí do meu DF, tá? Quando eu faço uso dele. Outra coisa também, né? Que é um diferencial, sabe? Quando eu utilizo ele aqui, eu dispenso o uso de óleos finalizadores após, tá? Porque ele sozinho, ele já deixa meu cabelo do jeito que eu gosto, entendeu? E olha que, gente, é difícil? É difícil aí, sabe? Eu descartar, dispensar o uso de óleos finalizadores, entendeu? A minha finalização tá sempre acompanhada de um bom levin, tá? E um óleo aí, finalizador, com toda certeza, entendeu? Poucos produtos, poucos levinhos, termoprotetores, creme de pentear, tá? Conseguem aí, sozinho, dar conta do recado. Deixar meu cabelo legal, entendeu? Alinhado, sabe? Do jeito que eu gosto, sem eu precisar de um óleo finalizador, entendeu? Então, com ele eu já consigo, sabe? Eu não utilizo mesmo óleo finalizador. Porque meu cabelo fica tão bom, tão apresentado. Eu acho que se eu usar algum óleo finalizador, ele vai até pesar, entendeu? Então, eu não preciso mesmo. Diferente desse aqui, ó. O fluido para escova da Trivit. Eu gosto bastante dele. Mas, após, eu preciso. Eu preciso aí utilizar um óleo finalizador, entendeu? Não dá pra poder usar só ele e depois tá tudo certo, não. Porque meu cabelo, vocês sabem, né? Que é muito ressecado, entendeu? É um atalho. Então, pra ele ficar do jeito que eu gosto, preciso desse combo. Quando eu vou utilizar esse fluido aqui para escova da Trivit. Preciso de um olhinho aí pra finalizar com toda certeza. Esse e outros aí que eu tenho também. Diferente do Absolute Repair. Gold Ignore, mas que eu tenho da L'Oreal. Com ele eu já posso dispensar. O uso aí desses óleos finalizadores. Então, por isso que eu gosto bastante dele, entendeu? Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Escreva, compartilha. Deixe seu like aí, por favor. Fica com Deus. Amém. Tchau.